Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com nossa série do Indivisível e esse domingo, pessoal, que eu tô gravando aqui na madrugada de segunda-feira pra vocês, eu ia gravar três vídeos, né? O Mario RPG, o Indivisível e o X-Dive, só que eu tô começando a gravar os vídeos pra vocês aqui no meio da madrugada, não vai dar tempo de gravar os três, não tem? Porque vai chegar o horário de eu ir dormir. Caramba, por que que desapareceu? Que estranho. E hoje nós não teremos o X-Dive, já vou deixar avisado. E teremos o Mario RPG. O Mario RPG tá tranquilo porque eu já fiz a jogada de preparação uns dois dias antes, não tem? Inclusive, vou até falar no vídeo do Mario RPG sobre... fizeram uma alteração no Mario RPG Remake que foi o desastre, o desastre da minha série. A série vai continuar normalmente e esse é o problema, não era pra continuar normalmente. Mas eu vou falar melhor lá no vídeo porque vocês vão estar no vídeo correto, né? Muito bem. Entramos novamente aqui no clube. Vamos pela parte de cima logo. Vamos chegar no lugar onde tá o Garuda e vamos derrotar ele de uma vez por todas. Claro que vai ter coisa pelo caminho. Ih, rapaz. Ah, eu achei que não ia dar pra subir, mas dá. Fui rápido demais. Olha, não alcança. Caramba, sacanagem. Bora. Tem que ter uma precisão ali pra acertar a lança, rapaz. Pode passar direto. Eu só queria saber por que que alguns inimigos daqui estão desproporcionalmente fortes, né? Eu tava com medo da gente estar indo pelo lugar errado no jogo. Mas aparentemente esse jogo é bem linear, a gente tinha que estar aqui mesmo. Isso aqui é a maneira mais segura de avançar, porque se você cair em cima de um inimigo, você quica nele, né? Tá, tem um troço aqui no nosso caminho. Fantasma de metal. Ela esqueceu que ele tava aí, porque ele é um personagem opcional, né? Mas que bom que ela conversa com os personagens opcionais. Eu sou um homem de poucas palavras. O que eu posso dizer? Qualquer que seja, vamos derrotá-lo. Muito bem. Ele faz um combo. Beleza. É bom que o bicho tá perdendo vida até pra água, né? A água residual do cenário. Olha, ele acerta quem tá atrás também. Eu acho melhor defender com todo mundo aqui. Muito bem. Do que adianta você estar no local se você não tinha nada para falar? Diferente do Final Fantasy 7 clássico, né? Em que o Vincent e a Yuffie quase não tinham nada para falar depois que entravam para o grupo. Pelo menos os opcionais daqui tem o mínimo de participação. Nossa, nem nas cenas de CG do Final Fantasy 7 você não vê a Yuffie e o Vincent, cara. Olha, se não forem... Aqui nós teremos o primeiro sinal de um desenvolvimento de personagem da agenda. Claro que nós teremos, é econômico, mas o nosso pai, Mara, você o derrubou. Sim, mas nós não o matamos, isso era Garuda. Eu quero irmãs, isso parece tão legal. Você tem eu e me adianta. Hum, não. Eu não sou a irmã dela, isso é grossos. Boa resposta. Ah, eu também amo vocês, mas irmãs, eles gostam de se juntar, certo? Ah, que bom, se elas fossem concordar com tudo, eu tava mais pra máquinas do que pra irmãs. Ah, vamos só ser amigos. Por que estamos lutando de novo? Nosso pai. Ah, eu esqueci, nós quebramos seu pai na porrada. Ah, certo, certo. Ok, se isso te faz feliz, eles colocam no meu coração. Ah, eu odeio quando o jogo aponta num personagem e ataca os outros. Muito bem. Tô usando o level 3 aqui só pra... Só pra ficar mais tranquilo. Não! Faltou um golpe. Pra derrotar ela. Ela faz um ataque que é diário, mas ela mira no personagem específico. Muito bem. Você falou, eu tenho certeza que foi você que falou isso, Ajna? Na verdade, quando a Torani tentou purificar o cara, ele já tava tão corrompido que a água purificadora dela serviu como um ataque extra, né? Claro que as filhas dele não precisam, sabe? Eu também perdi o meu pai, eu sei o que é terrível, mas a derrotar não ajuda a qualquer coisa, só faz as coisas pioras. E, de qualquer forma, você pode viremos com a gente quando você fica soltivo. Hum, obrigado. Você está bem-vindo. Nós vamos pegar o Garuda agora. Eu vou dar um outro outro para você. Muito bem. Deu nem tempo a dia de trocar as estátuas aqui, rapaz. Cara, esse cenário é o mais trabalhoso de toda a série até agora, rapaz. Ué, a machadada não pegou? Não! Não! Vai ser exatamente a mesma luta que da outra vez. Então você fez isso através do meu peito de lutadores. Lion Rider seria desculpa do que você se tornou. Hum, aquele velho velho. Eu não tenho uso de mestres, então salvá sua história. Mara pensou que ele era mestre para mim. Ok, se tudo que você respeita é força, eu vou mostrar a você quem é mais forte. Eu me sinto muito orgânico, então eu vou permitir que seus pequenos amigos se juntem. Como você poderia nos impedir. Vá para o trem. Cara, a barragem ainda fez mais ataques do que... Ah, eu ainda fui pego. Achei que ele não sabia se ele ia passar atropelando. Eu não fico. E não fico. Achei que. Achei que. Achei que. Sacana... Agora a gente viu o que acontece quando ele passa voando e te pega, né? Cara, tem algum comando... Tem algum comando específico que a gente tem que fazer para a Agenda continuar esse especial dela. Muito bem. Exatamente a mesma batalha da outra vez. Essa batalha não significa nada. Você teve ajuda. Um por um, eu te deixaria deixando respirar. Talvez seja até verdade. A fortaleza não vem da isolação. Eu entendo isso agora. Vem de trabalhar com outros. As pessoas que você confia. Por que que o Naga Rider ficou asdu nessa cena? É para dar a sensação de que está escuro, só que o outro personagem é dourado e ele não está azul também? Estranho essa cena. Ou melhor, estranho a cor que ele ficou durante a cutscene. Quem importa? Eu sei você, Naga Rider. Você não quer nada mais do que dar a espada final. Será que ele vai usar a espada olímpica? No seu coração, você é um homem de homem. Um lutador de uma por uma. Mas eu não vou deixar você ter a satisfação. Tchau, Naga Rider. Veja a verdade. Tchau, Naga Rider. Você pode ter o seu rosto. Corre e morre. Espera. Não! Nossa, o cara explodiu lá embaixo. Como será que vão conseguir fazer isso? Bem, considerando a quantidade de energia que a Agina tem e a Torani usar a energia dela, vai poder multiplicar o poder de purificação dela. Oh, look, Sal. Como você cresceu. Você está certo. Nós estamos mais fortes juntos. Vamos... Muito bem. Ela fez com que toda a chuva da cidade se tornasse purificadora. Ou que iria purificar, sei lá, um terço de todo mundo, né? Afinal de contas, nem todos os usuários de droguinha estão do lado de fora, né? Isso me lembrou o final do filme Final Fantasy VII e Advent Children, que a chuva curou todo mundo no final. A chuva está sob controle e as pessoas estão voltando a alguma semblância de normalidade. Eu não poderia ter feito isso sem você, Ajna. E eu não poderia ter feito isso sem você. Eu ganhei a cidade a morte por deixá-la do jeito que eu fiz. Eu pensei que eu poderia derrotar Kala ou ajudar essa cidade. Eu não vi que para fazer um, eu tinha que fazer o outro. Nós passamos pelo período de transição, só que a Ajna, diferente do Luke, não cortou o cabelo, né? Nós podemos derrotar a Ajna, eu posso sentir isso. Essa época será diferente. E eu também estou vindo. Não, não as pessoas aqui precisam de você? Já eles começaram a ajudar os outros e a reconstruir. Essa cidade estará bem por sua própria por um pouco de tempo. Parece que esse cara tem o hack da percepção lá de One Piece, né? Como é que ele sabe que as pessoas já estão ajudando umas às outras durante a chuva? Eu vou te juntar para derrotar Kala e fazer o meu retorno. E assim, eu estou aqui. Nós vamos tomar toda a ajuda que podemos conseguir, mesmo se seja de um gigante sociopata. Eita, Naga Rider! Eu vejo que nós temos um Rider em treinamento entre nós. Ele está falando do guri? Um Naga em treinamento? Ganhamos uma habilidade nova? Você aprendeu o divisor selvagem. E agora nós ganhamos um dash aéreo. Provavelmente, se a gente voltar na montanha, a gente vai poder passar por aqueles vãos que estão meio altos agora. Não sei. Só quando eu testar, que eu não testei esse em off, temos que ir para o reino de ferro agora. Agora, faz um dash no ar. Além de fazer o dash no ar normal, temos esse outro. que me lembra o zero do Mega Man X8 aqui. Que pode fazer o dash no ar e depois fazer aquela técnica de lança elétrica que faz um segundo dash. Muito bem. Vamos pegar o portal aqui. Espera um pouco. Eu deixei... Eu deixei algum lugar aqui sem acessar. Talvez por falta da habilidade. Não, né? Aqui pegamos tudo. Acho que não ficou nenhum item faltando pegar nesse lugar. Nenhum. É, provavelmente não. Bem, eles falaram para ir para a cidade de ferro, né? Nós temos que ir para a torre da sabedoria. Só que como ela falou a torre de ferro primeiro, ou melhor, o reino de ferro. Em vez de tentar entrar aqui, eu vou tentar entrar aqui que vai gerar um evento. Eu não sei se isso aconteceria se eu tentasse entrar no portal do reino de ferro agora. Acho que... Eu acho que o evento aconteceria, só que ela não iria falar o nome do reino lá, né? Eu sou mais mais. Eu tinha um sonho sobre isso. Óbvio que a Hasmy não vai acreditar, né? Se você fosse muito mais mais, você poderia abrir essa porta. A rainha lá daquela cidade, aquela cidade subterrânea, ela bloqueou a passagem mágica. Por motivos obóvios, né? Bem, a gente até pode ir para a cidade de ferro, só que... Talvez aconteça algum evento se eu tentar passar por aqui agora. Realmente eu não sei. Tem um pedaço de cenário faltando explorar. É verdade, eu não passei. Eu não passei por esse lugar aqui, ó. E tem um caminho grande aqui por baixo. Tem um caminho grande. Só que eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz na jogada de preparação. Vamos lá na torre da... Na torre da sabedoria. É, eu vou finalizar o vídeo assim que a gente terminar os eventos aqui. O vídeo vai ficar curto mesmo. Porque foi o que deu tempo de eu preparar antes de gravar o vídeo para vocês. Eu tenho que me lembrar de... De passar pela parte inferior dessa cidade aí. Antes de... Porque a gente vai encontrar a pirata. E aí ela vai nos levar para a cidade de ferro, assim. Mas eu acho que a gente pode explorar a parte de baixo ali antes. Eu vou tentar em off. Vou deixar salvo aqui. Aí no próximo vídeo eu vejo se dá para explorar. Às vezes aquela passagem... Aquela passagem quebrada lá não dá para passar ainda, né? Ah, espera aí. Não tinha nada no mapa, né? Não tinha nada. Nenhuma marcação no mapa. Se não tinha marcação, então não dava para passar, não. Não dava para passar ainda. Nossa, encontramos a irmã mais nova da Hasmi aqui. Uh-oh. Eu ouço que a Serpente Queen te ama. He-he. O que é com vocês dois? De qualquer forma, Angwu me perguntou para lhe dar essa peça. Uma peça? Ela deu uma enganada no começo da conversa que até eu caí quando eu estava preparando o vídeo. Mas essa peça vai te levar. Oh, legal! Mas... Por que? Não me perguntem como funciona a economia. Bem, enquanto ela está aberta, eu acho que podemos ir ver Angwu. Tchau! E se a gente não encontrar ela... Se a gente não encontrar ela, a gente vê umas ceninhas a mais. Olha aí, ó. Essa aqui... Essa aqui é uma parede que só vai quebrar com o dash para cima, que nós ainda não temos. Vamos lá no barco dela procurar ela lá primeiro. Tem uns lugares nesse mapa aqui que tem acho que duas pedras vermelhas faltando para pegar. Só que elas estão muito no alto e nós ainda não temos o dash para cima. Então ainda tem coisa para pegar nesse cenário, cara. E aí ela está! O Teotol! É apenas o suficiente de um barco que nunca foi. Mas não tem um barco para ser visto. Ela provavelmente está chegando ao lado. Ela está tomando banho ou tomando álcool. Ela tem que parar de beber aquela coisa. Espero que ela seja mais soberana para armar o barco. Muito bem, era só isso aqui. Essa pequena ceninha. Caramba! Como é que completa esse mapa aí? Ah! Já está ganhando umas transformações, hein? Já está até com um chifre, rapaz. Está parecendo o Shadow of the Colossus isso aqui. Conforme ela vai avançando ela vai ficando mais corrompida. Bem, quem fez o jogo sabia que nós iríamos precisar de... Opa! Sabia que nós iríamos precisar de velocidade, né? Quando eu escutei essa música da primeira vez eu realmente achei que as filhas dela fossem entrar para o grupo, cara. Ou será que elas vão entrar no futuro, né? Mas agora não rolou não. Será que nós vamos ter que ir fora da cidade para encontrar elas? Eu não fiz nada na jogada de preparação, não fui lá fora para ver se elas vão estar lá. Vamos ver. Talvez a gente tenha que lutar contra as filhas dela agora. Mas o evento, o evento para continuar aqui, está nessa direção, então é só continuar explorando. E é isso que eu disse, bem antes de ele entrar na próxima semana. E eu nunca te contei sobre o tempo. Está. Está jogando conversa numa garota ali. Que novidade. Oh! Ei, Seed! Você está aqui! Sim! A Jin Sang me levou de volta com as filhas de Resurrecção. Eu só fiz minha tarefa como botanista. Bem feito, Fledling! Então, eu acho que você quer se juntar com a minha equipe. Nós esperamos que você possa nos aborrer de novo, sim. Ela só vai aceitar a Ajna de volta no grupo dela porque a Ajna é pior que ela como pirata, rapaz. Depois que você explodiu o Lan? Bem, meio que. E a sua própria amiga? Eu não ia chamar ela exatamente. Uma pirata depois do meu próprio coração. Você é uma pirata de primeira. Você destruiu um castelo inteiro mesmo. E você vai te ajudar? Estou contando para todo mundo que você faz parte da minha tripulação. Claro! Mas eu te ensino. Nós só podemos voar para o Reino Grande. E não se atreva a entrar para a tripulação do Chapéu de Paia. O que? Por que? Você está fora há muito tempo. Kala está ocupada e as maras estão nervosas. Só a rota para o Reino Grande permanece clara. Sim. Obrigada pela ajuda, Batsai. Certo. Vamos ir para o Teotool. Olha, eu não fiz isso na jogada de preparação. Eu vou sair ali da cidade rapidinho. Ah, essa garota, temos um diálogo com ela que ela vai se lembrar da conversa que tiveram da primeira vez que chegamos aqui, cara. Não, nunca falamos com você antes. Vocês ficaram me incomodando com aquela história de traseiro. Que estranha. Tá bom, né? Vamos ver. Não deve ter nada, não, né? Acho que foi aqui mesmo que nós tínhamos encontrado as filhas dela da outra vez. Olha! Tem um evento com elas mesmo! Eu não fiz isso em off. Ainda bem que eu vim aqui na curiosidade, cara. E aí, nós vamos ter que lutar... Tá bom. Ahn... Vem. Eu vou ter que colocar ela na minha equipe? Tá bom. A gente só vai lutar contra ela. Vocês dois já perderam? Nossa! Eu achei que a luta seria mais difícil. O que aprendemos? Que você e esse duende do seu lado são fracos pra caramba. Isso! Fala perfeita! Você não está querendo dizer que as pessoas estão falando do que eu vi. Olha, as filhas estão shippando os dois, cara. Tá bom. Tá bom. Ahn... Isso aumentou algum status dela? Alguma coisa? Agora eu fiquei em dúvida. Porque deve ser um avanço de... Talvez ela tenha aumentado os status agora, né? Eu não tenho como comprovar porque eu nem sabia como ela estava. Mas vamos correndo que é mais legal, né? Acho até que é mais rápido. Não, não é mais rápido não. Ah, eu adoro quando ela faz o dash no ar e não executa a machadada. Agora temos que ir lá pro barco da... Temos que ir pro barco da pirata pra começar a viagem. Só que tem um detalhe. Eu não testei que nós podemos explorar a parte de baixo da cidade de ferro. Então eu vou salvar aqui. No próximo vídeo a gente vai direto pro barco e continuar a viagem, né? Ou a gente vai explorar lá a parte de baixo da cidade de ferro. A gente tá indo direto pra cidade de ferro mesmo, não tem? Mas eu não sei se o jogo permite que a gente dê uma explorada na parte de baixo. De qualquer jeito, é só tirar essa dúvida passando pelo portal. Ou a gente tenta teleportar lá pra cidade da rainha, né? Que agora nós temos permissão de ir pra lá. E lá tem uns lugarzinhos pra gente explorar e pegar uns cristais vermelhos, né? Então já vamos ficar aqui perto do portal pra facilitar isso no próximo vídeo. Nossa, ainda deu quase meia hora de vídeo, cara. Então é isso aí, povão. Valeu o que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseus do Cat. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui! E o filme! E o filme é um vídeo-obra. Aqui é o filme-mas. Obrigado.